Ah, foi hoje que eu ia mostrar Chaco Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar Rico Versus Pobre Gente, vocês sabem que eu vou terminar ninguém Como? É, assim É só uma brincadeira E olha gente, eu já arrumei Aqui o perfume da Pobre Vou mostrar, é da Isabela Isso daqui Rúmplices E a da Rica Gente, eu amei A ideia que eu tive Da Rica, gente, é da O Boticário Cadê? Onde está escrito O Boticário? Sei lá, aqui Aqui, ó O Boticário Olha gente, eu vou mostrar Olha a sombrada da Pobre Olha a Pobre Eu vou abrir bem devagarinho E gente, ó Já acabou alguns aqui E por isso que é da Pobre E da Rica Olha só É tudo roxa A Rocket Decor A Rocket Decor A Rocket Decor E gente, também tem espelhinho aqui, ó Tá me mostrando? Espelho, espelho Na manguinha Onde é que está a varinha da fada Magrinha Legal, né? Tá mostrando a minha Ah, não Tá mostrando a Ah, não Tá mostrando o celular E A minha cara Gente, vocês viram o celular da minha mãe? É, minha mãe Gente Olha só Eu já tô com a roupa da Rica E agora eu vou mostrar, ó Pra passar as fondinhas, ó É bem pequenininho Gente, tem esse batom que é da Pobre Não Não Aqui é da Rica E esse daqui é da Pobre Os dois são da Piofim Tem Um rímel Aqui que são das duas É da Avon É da Avon E Só, né? Agora eu vou mostrar O look da Rica E aí, gostaram? Oh, oh Tá falando bateria do meu celular Aqui, ó Gente, ó É da mal E você desliga E liga 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 pra cair Acabou a bateria Não Gente, quando você entra da marcha Aí quando você sai da marcha Vocês viram? É da mal Vamos lá Vamos Agora eu vou mostrar o look da Pobre Eu vou pegar aqui a roupa Ah, o casaco da Rica Ah, o casaco da Rica Aqui, ó Pra ir pra escola É super chique, ó Super chique E Gente, não é meu casaco De pra escola Não tá É Paulista Vamos lá Olha o look da Pobre Gente, essa roupinha aqui é nova Eu vou gravar a Rica E essa roupinha aqui é velha Que eu vou gravar a Pobre E, gente Olha só esse casacito Ele é velho E dá pra gravar a Pobre Gente, olha só Minha prima tem igual RICO Ai meu Deus do céu Eu tenho que ligar pra minha amiga Porque eu tenho que me arrumar, né Não sei se a gente vai sair ou não Oi amiga Tudo bem? A gente vai sair no shopping hoje Vixe, mãe, eu vou ter que me arrumar agora rapidinho Tchau, beijinho Ai, com que eu comi isso aqui? Com Cadê o espelho? Ai, gente, poxa, desastrada Cuidado aqui o rio Ah, isso aqui é um brilho Isso na verdade é o meu gloss Atualmente na minha, né, a graduação de psicologia Eu posso te dizer que assim Teve momentos que com onda de filha Que a gente não consegue estudar o essencial Deus, agora eu E a cola assim agora nesse período de processos Como é que é? Não tem cola Não teve Já acordou? Pronto Deixa eu fechar Agora E agora O que eu vou fazer? A mesma Aqui O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É Eu vou fazer Vou fazer Passar Agora Em cima Pelo Depois Eu vou precisar E de Espelho Mesmo Porque batom Então, sombra, sim, as coisas não, mas o livro é o verdadeiro, então, se eu usar esse vídeo. Ai, de novo não! Agora é assim. É só eu fechar esse rima, passar no meu perfume e ligar para as minhas amigas e dizer que estou prontíssima. Deixa eu ver. Ixi, tá difícil. Perfume da Obotica. Eu comprei ontem, foi caríssimo, eu não posso querer acreditar. Ai, eu acho que é lindo. Eu nunca gostei. Ai, que lindo. Deve ser bem cheiroso. Ai, que cheiro. Ai, que cheiro. Eu sou cheiro da vida. Eu sou cheiro da natureza. Ai. Agora, o palco. Eu vou ver o barulhão. Ai. Deixa eu ligar. Eu estou pronta. Ah, olha, liga. Estou prontíssima. Sim, é claro. Prontos. Ai, calma aí. Esqueci de colocar alguma coisa. Tchau. 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 Gente, agora é a pop. Deixa eu tirar essa maquiagem. Aqui. Ai, gente. Eu estou maior cheiro, ó. Então, eu vou ter que também tirar o perfume. Ai, ai. É o sábado. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É o sábado. Eu vou lá no samba. Eu vou pegar minha chave, ó. Minha chave. Uh. Uh. Olha a minha chave. Tem coelhinho. Tem a Barbie. Tem o coelhinho. Também tem o cachorro. Vamos começar a semana. Pegar para as minhas amigas que a gente vai lá no sábado. Ô, amiga. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Hoje é sábado, né? Hoje a gente vai lá no samba, né? Claro. Tá, tchau. Bom. Vamos começar a maquiar. Vou pegar meu batom. Uh. 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 Cadê o meu blanche? Cadê o meu blanche? Cadê o meu blanche? Ai, meu Deus. Calma aí. Olha, olha. Olha. Olha meu blanche. Ha, ha. Isso aqui é meu blanche. Vem cá. Cê é o meu blanche? Ai. Então, agora sim, deixa eu ver, aham, 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 tá bom. Vou passar a primeira sombra, aham, sem pegar, aham, 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 aham. Aham, 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 ah E aí eu continuo a gravar tá beijo desculpa